Fala galera aqui que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Minas 2017 galera E é isso galera, eu pedi uma ideia já pra vocês, deixa o like de vocês aí, compartilha aí na rede social galera Tchau com seus amigos, e sem nada também se inscreva aí no canal dos parceiros que estão na descrição Mas aí vamos que vamos aqui, no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos algumas vitórias lá E também galera, conseguimos o título aqui do campeonato francês aqui, eu estou na liderança aí com 87 pontos O vice-versa da olímpica de Lyonese aí não tem como mais alcançar a gente ali em pontos Então a gente é campeão aí do campeonato francês galera, não sei, eu não percebi no último vídeo que eu postei, eu nem percebi Mas beleza, aqui ó, a gente vai pegar aqui a equipe do Egincap, depois vem aqui o SMK aí pelo campeonato francês E no próximo vídeo vai ser decisão aí pela semifinal aí da UEFA Champions League contra a equipe do Juventus Bora tentar a vaga pra eles aí, para tentar essa vaga aí nessa final do campeonato E sim aqui ó, também galera, tem aqui ó, teve a sugestão aí, foi João Vitor, surgiu a gente contratar esse jogador aqui Ele disse que esse jogador aqui é muito bom, ele evolui rápido e faz muito gol, então, claro O jogador que evolui bem rápido e faz gol, eu quero, eu quero para a minha equipe, para fazer uma proposta aqui ó De compra aqui a eles, não sei se vai poder agora, porque a gente não está em tempo de transferência Mas bora fazer aqui ó, ele está custando ali 3.000, 3.000 não, né galera, 385.000 ali ele está custando Então bora mandar uma proposta aqui de 6.000, será que ele vinha para 6.000, cara? 6.000, tá o dobro que está recebendo ali né Quase o dobro, quase o dobro ali, bora mandar essa proposta para ele aí, bora ver se vai aceitar Se ele vier um pouco mais, a gente manda, manda, se joga do bom, é muito bom para a nossa equipe Então vamos aqui, vamos aqui ó, no vídeo a gente vai pegar a equipe do Egingapa aí pelo campeonato francês Só mesmo para cumprir a tabela aqui com a nossa equipe Então vamos aqui, vamos ter os demais jogos, o Paris Saint-Germain aqui vem mal das pernas aí Esses últimos 4 jogos, mas bora fazer o nosso defeito de casa aqui Quando a equipe do Egingapa, ele vem ali ó, de nossa, em 5 jogos, eu consigo ali 4 pontos em 5 jogos Bora tentar fazer nosso, nosso botão, a gente ali, em 5 rodadas, não perdemos para ninguém ainda Aqui ó, nosso time, eu escalei assim, ela escalei assim ó, o ataque, mudei, tirei Mbappé, tirei Carillo Botei aqui Falcão Garcia, botei Germain, Pernasil, meu campo é o mesmo, meu campo voltou aqui Henrique Que não jogou no último jogo, voltou aqui para a equipe titular, Gerson, clique e volta também Que foi poupado, botei aqui Torre, e essa é a equipe galera Vamos aqui, vamos ali, contra a equipe aí do Egingapa, sem mais delongas aqui no vídeo A gente vai jogar ali no 4, 2, 2, 2, 2 ali, contra esse ali que vai jogar ali no 4, 2, 3, 1 ali Só é o meu campo ali, truncada no meu campo, bora tentar fazer o placar na casa, na casa, não, na nossa casa E isso galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe aí do Egingapa Pelo campeonato francês, vão que vão, a gente é campeão aqui galera, nosso time vem jogando muito bem o campeonato Eu pensei que a gente não ia jogar bem o campeonato, a gente ia brigar só ali pela vaga para a próxima fase Então é fácil, mas não, nosso time surpreendeu, ganhou altos jogos, pra se ganhou também para a equipe do PSG A gente tem uma pisa neles, ganhamos pro Lyon, então a gente foi muito superior à equipe do campeonato Tem uma falta no meu campo, Henrique ali faz uma falta ali, bora ver o que ele vai receber a nossa Pesquese que ele vai ser expulso em, porque se às vezes se jogar um asfalto em assim, feosa assim, ele se expulsa Nossos jogadores Olha, tem um lance ali pra gente, ali, na ponta direita, olha o cruzamento, tá lá dentro Gol do time do Monaco, 1 a 0 ali, aos 20 e poucos minutos do jogo ali, 24 minutos do jogo ali Aí vai 1 a 0 ali com Bernardo Silva, tem mais um lance, Germain invadiu, toque de lado, Henrique tocou, devolveu ali chutando nas mãos do goleiro ali Do goleiro ali, do goleiro Johansson, é, deve ser se pronunciar o nome dele ali Ó, a vaga já acabou o primeiro tempo, a gente vem ali de 1 a 0, tem mais um lance, fica nas mãos novamente ali do goleiro Johansson Que pratica mais uma vez a defesa, bora ver aqui ó, nossa equipe tá bem demais, só que ó, Falcão Garcia não tá jogando bem Germain tá jogando bem, deixa eu ver meu campo, tá cansado aqui, Fabinho, mas eu não vou tirar ele não, vou deixar ele mais um pouco Seu um tempo eu acho que eu tiro ele, eu acho, não tenho certeza, vamos que vamos, ele tá jogando bem Bora ver se ele consegue ali fazer mais um, para já garantir essa vitória aí Para levar esses 3 pontinhos pra casa não, não digo pra casa porque a gente já tá jogando em casa aqui Ó, tem mais um lance ali agora pra equipe deles, toque de bola ali no meio Chuta ali nas mãos do nosso goleiro ali, Subacique, que faz mais uma ótima defesa Ó, tem mais um lance ali pra gente, olha o cruzamento, nossa, pensei que ia sair mais ruim Não conseguimos ali ampliar mais o placar, tem 1 a 0 pra gente ali aos 60 e poucos minutos de jogo ali E bora aqui fazer uma mudança, galera, bora aqui fazer uma mudança, bora tirar aqui ó Vou tirar o Fabinho então, tá cansado, vou botar aqui pra Koyoko Na lateral aí não, não nasce aqui ó, Jameson está cansado Então bora botar aqui o nosso garoto da base, parece que ele tem 20 poucos anos, não sei Bora botar ele aqui no lugar de Jameson, deixa eu ver aqui no meu campo eu tiro o Henrique Não, né Henrique, eu acho que ele não vai fazer uma falta para ser expulso Então vou deixar ele aí, deixa eu ver aqui no ataque, tá jogando mal aqui ó, Falcão Vou deixar ele aí, vou deixar ele porque cara ele vai jogar no próximo jogo Então deixa ele jogar esse jogo aqui com preta e contra a equipe do Ergingarp Entre nossas duas substituição Ó, tem um lance ali pra gente, Bernardo Silva tocou de lá, olha o cruzamento Tá lá dentro do Falcão, Falcão Garcia ali, faz 2 a 0 Tem mais um lance ali, é falta no meu campo ali, Bernardo Silva eu acho que foi uma falta Deixa eu ver o que aconteceu ali, é isso aí, amarelado ali nosso meu campo, Bernardo Silva Que vem fazendo uma ótima partida aí, contra o Ergingarp, 2 a 0 É isso aí galera, vai acabar o jogo aí, conseguimos uma ótima vitória ali contra a equipe do Ergingarp Nossa, jogou muito mesmo aqui ó, Bernardo Silva ali fez, foi nota 10 aí o estrela do jogo Chega ó, próximo a gente ganhou com 55, a gente deu 3, nossa, 3 chutes contra 4 ali da equipe do Ergingarp Bora ver aqui os resultados aqui da rodada aqui que teve do PSG aqui Show que o PSG ali empate, nossa o PSG empate ali ó, com loja dele, tô dizendo, vem muito aí, vem muito aí Vem mal das pernas aí, não vem jogando pelo restante do campeonato, é nosso tempo que ele viu que a gente Deslanchou ali na frente, ele resolveu não jogar mais bola, bora que agora pro último jogo aí ó Então campeonato contra a equipe do SMK, bora ver se ele faz uma ótima partida contra eles E aqui galera, chegou aqui ó, o relatório aqui do Barcelona ali, rejeitaram ali a nossa oferta de 600 mil ali pelo Guilhermento Aí deve ser o nome, se pronunciar o nome dele, Jeremi Guilhermento Então bora mandar novamente uma contra proposta, agora bora mandar um pouco mais Deixa eu mandar 800, será se ele vai aceitar 800? Não, vou mandar logo aqui ó, mandar logo 900, bora ver se ele aceita aí logo aí Pronto, mandado essa proposta ali, bora ver se ele vai aceitar E aqui galera, o Barcelona novamente mandou outra coisa aí ó Ele tá pedindo um milhão para essa aqui ó Ele disse que esses guilhermentos valem muito mais do que eu mandei Deixa eu ver aqui, o que que eles tão pedindo Eles tão pedindo aqui, cadê? Não, não mostrou aqui hein Acho que ele tá pedindo um milhão, bora mandar um milhão aqui pra ele Bora ver se ele vai aceitar aí um milhão de oferta aí pra ele Bora ver se ele vai aceitar, pronto, mandado ali essa contra proposta Bora ver se ele vai aceitar É, então bora aqui ó, bora esquecer ali um pouco ali aquela proposta Então bora aqui pro jogo Quando eu liguei pra ir do SMK aí pelo campeonato francês A gente vem ali de, nossa, 6 jogos aí invicto no campeonato Então bora fechar essa com chave de ouro Vou botar aqui ó, Carillo aqui no ataque Vou botar aqui ó, que tem Mbappé, cadê Mbappé? Vou botar Mbappé aqui de titular nesse jogo Volta a equipe titular, deixa eu ver, eu acho que esse é o time titular que eu vou ir pro pra campo galera Dá pra gente fazer uma ótima vitória jogando fora de casa Eu acho que eu nem reparei direito, mas beleza, bora ver aqui ó A gente, eu acho que eu tô fazendo uma besteira pra gente botar o time reserva aqui Mas vou deixar o time titular e eu quero mostrar se isso Quero mostrar a Juventus que a gente não está aqui pra brincadeira Que eu já quero mostrar aqui Deixa eu ver aqui ó, esse é o time Eu vou jogar ali no 4, 2, 3, 1 ali Vai ser na casa deles A gente vai jogar no 4, 2, 3, 1 ali A gente vai jogar no 4, 2, 3, 1 ali Aliás, no 4, 2, 2 ali E isso galera, bora lá, bora lhe contra a equipe do ACMIC aí Pelo campeonato francês, última rodada aqui do campeonato Bora tentar fazer um bom jogo, ok? Mas esse é o empate, tá bom Se esse é o empate, a gente ainda estará invicto Aí em 6 ou 7 jogos aí eu não vi direito ali Mas beleza, vamos que vamos aqui pro jogo contra eles Ó, tem um lance ali É para a equipe TESOR TOC de bola Pega ali nosso goleiro ali Super 6 Que ele garantir 0x0 por enquanto O jogo é muito melhor que a gente ir Nesse começo aí do primeiro tempo É 0x0 ali Contra a equipe aí do SMK aí Pelo campeonato francês Nossa, lecionado aqui ó Nossa, meu campo aqui Meu campo aqui ó, Fabinho Bora fazer uma mudança então Bora botar aqui ó Pacaioco aqui Na valância E eu acho que é só essa mudança Só essa mudança aí Então que vamos lá Nossa, ele tá muito mal aí no jogo E ainda se machuca ali nosso Nossa, ele vai ser difícil Porque a gente vai precisar dele Nossa, todo mundo se machucando Agora, quem foi agora? Ah, acabou o primeiro tempo Sim, eu pensei que tem o machucado Que tava vendo aqui O machucado A gente vai precisar dele aí Para jogar contra a Juve Mas tomara que não seja grave essa Essa contusão aí Bora ver aqui ó Tá cansado Henrique Mas vou deixar ele aí A gente não tem o que fazer Vamos que vamos aí Para esse restante do jogo Ou fazer uma mudança Lógico que eu vou tirar ele Vou tirar ele porque A gente vai ter precisado dele Também na próxima rodada Então Contra a equipe da Juve Então vou botar ele aqui De meu campo Recuo aqui Bernardo Silva Que joga também Muito bem ali De volante Vamos que vamos ali Contra eles Para esse segundo tempo Vamos lá que a gente Jogue melhor Porque ele não jogou muito bem Vamos que vamos ali Nossa Mbappé não jogou nada Mbappé não jogou nada ali Tem um lance ali Para eles Toque de bola Falta ali Na entrada da área Para a equipe Nossa Ele está jogando muito mal Nesse jogo Muito mal mesmo Nessa última partida E aí galera Bora aqui fazer uma mudança Não está jogando bem Aqui ó Mbappé não vem jogando bem Então bora tirar ele aqui Bora botar aqui Germain que jogou muito bem No último jogo Chegou aqui no meu campo Bochilha Também não vem jogando bem Mas a gente não tem Muito o que fazer ali Vou deixar então Que eu vou querer ser Boa amarelo Olha To até escar Foi aqui ó Click Recebo o amarelo Mas Vou botar aqui ó Deixa eu ver Germain que está jogando bem Germain que está jogando bem Bota aqui ó Torre aqui Para ver se ele vai jogar bem ali Contra a equipe Do SMK E eu acho que é só Essas são as 3 mudanças Que eu já fiz Essas aí Fão que vão aparecer As tentas do jogo Ah tem que Ah nossa Eu fui mais que 3 mudanças Bem Então vou ter que tirar Aqui o saco Então vou deixar assim mesmo Aqui Germain que são Essas são ali No meu campo Mesmo ali E no ataque Eu fiz aquela mudança Fão que vão aparecer As tentas do jogo 66 minutos de jogo ali Entra a nossa substituição E nossa galera Se machucou-se aqui ó Germain entra E se machuca Nossa A gente agora Vai ter que jogar Se for um jogador a menos Aí Contra eles ali Segura aqui no empate É muito bom Pra cá pra gente Tem um falta ali É pênalti Pênalti ali Para a equipe Do SMK Nossa Faltando menos De 10 minutos ali Ele pode fazer o gol da vitória Santini Bateu o gol do SMK ali 1x0 ali Os 80 e pouco minutos do jogo ali Ainda tem mais um lance Será que vai ser mais um Cruzamento Nossa 2x0 2x0 ali Para a equipe deles A gente perde aí Jogando fora de casa Mas Praticamente já não tem mais O que a gente ganha Aqui A gente já foi campeão aí Do campeonato Aqui ó A gente deu 7x8 contra as 9x10 Nossa Foi muito mal no jogo Mas segurou mais a bola ali No campo De ataque Bora ver aqui Aqui o PSG ganhou Para a equipe do Sunti e Ateni Pelo campeonato francês Pela essa última rodada A gente foi campeão aqui Do campeonato francês E no próximo vídeo A gente pega a equipe Do Juventus Ali ó Pelo AFA Champions League Pelas quartas de finais Quatro Não Pelas sem finais Da Champions League O outro jogo Está aqui ó Real Madrid Conta a equipe Do PSG Bora ver se ele consegue Ir para a final aí Do campeonato Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedi um até já Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social aí galera Jogue seus amigos E até o próximo vídeo Fui